CUPITS Vão mostrar pra ela subbundo Tipo o Adama e o vagabundo Vão mostrar pra ela subbundo Tipo o Adama e o vagabundo Cinderela brisa no maloca Torrando um beijo e manda minha cota Cinderela brisa no maloca Torrando um beijo e manda minha cota Seu corpo atranente me faz delirar Fica mais um pouco até o dia Seu corpo atranente me faz delirar Fica mais um pouco até o dia Vamo fugir daqui sem hora pra voltar Então confia em meu amor Espera por favor Vou te levar pro mundo que ninguém nunca levou Vou mostrar pra ela o subbundo Vai acelerando que é um absurdo Fica pula alto e fica puto Quando vê nóis atracando no vulgo Quando vê nóis atracando no vulgo Tô contando money porque o money me faz sim Eu sou maloqueiro e só eu sei o que faz sim Vida de bandido várias fitas empreitei Tô contando money porque o money me faz sim Eu sou maloqueiro e só eu sei o que faz sim Vida de bandido várias fitas empreitei E quem fala muito dá bom dia Cuida da sua vida recalcada no caralho Vida de bandido várias fitas empreitei Tô com você Vida de bandido várias fitas E aí Vida de bandido várias fitas E aí Vida de bandido várias fitas E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti